Oi, vidas! Vamos fazer um tônico capilar usando três ingredientes. O primeiro ingrediente será a folha da goiabeira, que combate a queda do cabelo, estimula o crescimento e evita caspa e oleosidade. Um dos itens também será a canela, que também ajuda muito aí o crescimento capilar. Então, se você procura um tônico, esse é pra você. Vamos usar também o terceiro item, vamos usar aí o alecrim, gente, que é maravilhoso, fortalece os fios, combate a oleosidade em excesso e combate a caspa. Então, se você sabe que com caspa, com queda, seu cabelo não cresce, esse tônico é pra você. Vem que eu vou te mostrar o passo a passo, que é muito fácil. Você vai pegar aí no recipiente, colocar sua folha da goiabeira, lembra de higienizar bem essas folhas, tá? Lava bem direitinho. Vai adicionar também aí o seu pau de canela, mas se você não tiver aí um pau de canela, você pode colocar em pó. Uma colher de chá do alecrim, que também pode ser tanto esse como em pó. Você vai ferver a água, deixar a água ferver bem. Quando ela estiver bem fervendo, você vai desligar o fogo e vai adicionar essa água nos nossos, nesses ingredientes que a gente colocou no recipiente. Gente, cobre todo o produtinho, vai mexendo, né? Pra poder soltar bastante aí o benefício na nossa água, pro nosso tônico ficar bem forte. Eu deixei o meu tônico esfriar aí por três horas. Depois de três horas, eu vou coar esse tônico. É importante que você coe, pra que não fique nenhum pedacinho na hora de você fazer a aplicação. Gente, lembrando que esse tônico tem validade de até sete dias na geladeira, tá bom? O nosso tônico, ele fica assim. Eu vou transferir ele pra ir pra uma vasilhinha que fica de melhor acesso. Esse tônico, como eu falei, tem validade de sete dias e você pode passar no cabelo de duas a três vezes por semana. Olha como esse tônico fica forte, fica bonito. Gente, eu uso geralmente esse tônico de duas a três vezes na semana e ajuda muito. E como é um produto natural, então quanto mais você usar, melhor você vai ver o benefício dele no seu cabelo. Uma das formas que eu gosto de usar é essa. Eu lavo meu cabelo com shampoo, aplico ele no cabelo, deixo agir aí de 20 a 30 minutos no cabelo. E depois eu venho lavando e condicionando como de costume. A terceira, a segunda forma que eu gosto também de usar ele é passar ele no cabelo, passar uma máscara, deixo aí agir o tempo da máscara e depois eu lavo. Uma terceira forma é eu passar depois que eu condiciono, que eu lavo, que eu hidrato, aí eu boto ele no cabelo e deixo até a próxima lavagem. Ele não fica cheiro, não fica, o cabelo não fica grudento, nem pegajoso, não fica nada, gente. Ele é maravilhoso, você pode usar ele como último enxágue, tranquilo. Depois você finaliza seu cabelo como de costume e aí você tira na próxima lavagem. Gostou dessa dica? Me segue para mais dicas de crescimento capilar.